Ai, eu tô muito feliz que hoje é noite de Halloween. Ai, mas tá faltando as comidas, só que no bolo. Eu tenho que potenciar mais coisas, com certeza. A Lu e a Belinha foram ver as fantasias e eu vou ver as comidas. Ai, essa dedinha bem que podia... Não leia? Sente, isso aqui é um livro, não leia. Agora eu fiquei curiosa, o que será que tem aqui dentro? Já sei, eu não vou abrir agora, eu vou falar com a Lu e com a Belinha pra elas verem se a gente deve ler ou não. Eu acho que eu vou de Chapeuzinho Vermelho do Mal. Meninas! Ai, ainda bem que eu encontrei vocês. E aí, Bia, conseguiu comprar as comidas que estavam faltando? Não, eu não consegui comprar porque na verdade aconteceu uma coisa. Olhem só o que eu achei. Um livro que tá escrito não leia. Bia, é um livro que tá escrito não leia. Por que você trouxe o livro pra cá? Não é pra ler. Mas é que eu fiquei curiosa pra saber, de repente pode ser uma trollagem ou um diário de algum trilão. Quem vota pra não ler? Ah, mas olha, só tá falando assim, não leia. Não tá falando assim, ah, não leia, senão algo terrível vai acontecer. Não leia. Não leia, é perigoso. É, tá só não leia. Ó, quem lê vai ser por responsabilidade da pessoa, eu acho que é melhor não ler. Deve ser só pra chamar atenção, pra vender mais. É, e de repente pode ser um livro que se chama não leia. Ó, não tem mais nada, não tem nome, não tem nada. E olha, são muitas páginas. Eu tô muito curiosa pra ver o que tem aqui dentro. E aí, a maioria vence. Quem vota pra ler? Então tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peraí. Ah, eu senti. Gente, tem os personagens da Disney. São histórias da Disney, olha só. Era uma vez em um reino muito distante. Eu não acredito. Eu falei que não era pra ler aquele livro sinistro. Olha onde a gente veio parar, no meio de uma floresta. Como assim? Mas, Lu, aquele livro não tinha nada de mais. Eram só histórias da Disney. Aquele livro não tinha nada de mais. Tava escrito não, leia. Mas deveria ser alguma coisa pra chamar atenção. Olha ali. Tem uma moça ali sentada em uma cadeira. Que tal a gente perguntar pra ela onde a gente está e como que a gente faz pra voltar pra casa? É boa ideia, Bela. Ela não é sinistro, né? Ela tá do nada, assim, no meio da floresta, sentada numa cadeira. Ideia super de jirico. Não, ela pode estar só querendo tomar um ar fresco. Ideia de jirico, ela é bem sinistra. Vocês não estão vendo? Ai, gente, vamos lá. Eu também acho. Mas vamos lá. É nossa única opção, Lu. Vamos lá, vai, vamos. Ué. Essa pessoa me parece familiar. Pra mim também. Quem são vocês? Para onde vai? Para onde vem? E sempre diga, ô, majestade. Quer saber? Corta em minha cabeça! Não, não, não. Eu posso cantar uma música pra te alegrar. Você tá um pouco muito estressada. Eu? Estressada? É, não. Ela quis dizer que... Canta, canta, Bela. Que eu tô uma música pra ela. Conte aí. Vai uma palma. A princesinha do YouTube tá aí. Quando chega já bota pra quebrar. Com a turma da Belinha, você vai remexer. Você vai se envolver. Não tem como parar. Oh, gostei, criança. Você canta. Mas troca a princesinha do YouTube por... Rainha de Copas. Vamos. Vai, Bela. Vamos. Rainha de Copas tá aí. Quando chega já bota pra quebrar. Com a turma da Rainha, você vai remexer. Você vai se envolver. Não tem como parar. Ai, gostei, criança. Você sabe cantar. As duas, por favor, podem ir. Só fica ela. Ela? Ela tem que ir com a gente. Não? Não vai embora. Não vai? Se vocês não forem agora, eu vou mandar cortar a cabeça. A gente vai ser Belinha. O que ela vai ficar fazendo aqui? Ela fica cantando pro resto da vida pra mim. Pro resto da vida? Eternidade. Ela, a gente já volta. Fica aí cantando. A gente já volta, eu prometo. Canta, criança. Canta. Rainha de Copas tá aí. Quando chega já bota pra quebrar. Com a turma da Rainha, você vai remexer. Você vai se envolver. Não tem como parar. Que delícia. Rainha de Copas tá aí. Quando chega já bota pra quebrar. É impressão minha ou aquela mulher é a Rainha de Copas do desenho da Alice no Poetas Maravilhas? De alguma forma, aquele livro transportou a gente pra dentro da história da Alice, eu acho. E olha só a mesa de chá do Chapeleiro Maluco. Será, Lia? Com certeza. Mas, Bia, como é que a gente vai fazer pra tirar a Belinha de lá? Aquela mulher quer que ela fique cantando pra sempre. A gente tem que dar um jeito de tirar ela de lá. Sem que cortem nossas cabeças. Ua, eu já sei como a gente vai sair daqui. Como? Olha aqui. Como me para sair daqui. E olha, tem um, dois, três biscoitos. Eu, você e Belinha. Ai, a Rainha de Copas tá aí. Quando chegar já bota pra quebrar. Finalmente ela tá dormindo. Não, tô dormindo. Pode cantar. Só tô com olhos fechados pra relaxar. Vamos. Não, você nem para fazer no mago. Não. Canta, criança. Rainha de Copas tá aí. Quando chega já bota pra quebrar. Rainha de Copas tá aí. Quando chega já bota pra quebrar. Quatro manda, Rainha. Como a gente vai entregar esse biscoito pra Belinha sem que a Rainha veja a gente? A gente pode entrar ali por trás de onde ela tá. Bia, você tem certeza que se a gente comer esse biscoito não vai acontecer nada demais? Porque eu lembro que a Alice comeu um negócio e ficou gigante. Aí depois comeu outro negócio e ficou pequena. E aí entrou numa porta e tinha um coelho. Ah, eu não sei, Lua. Mas tem escrito aqui. Como me para sair. Ah, então vamos lá. Leva o da Belinha. Vai. Coragem, Lua. Coragem. Vamos resgatar a Belinha. Vamos, vamos. Rainha de Copas tá aí. Quando chega já bota pra quebrar. Com a turma da Rainha, você vai... Remexer, você vai se envolver. Não tem como parar, Rainha. Cadê? Cadê aquela criança que canta divinamente? Oi. E agora? Eu fiquei sem minha playlist. Ai, agora eu vou ter que cantar sozinha. Ai, é de Copas tá aí. Quando chega lá, bota vai quebrar. Ué, a gente não voltou pra casa. Eu achei que a gente tinha conseguido sair de lá e voltar pra casa. Essa não, essa não. Isso quer dizer que a gente vai ter que enfrentar provavelmente várias histórias pra poder ir pra casa. Com certeza essa aqui é outra história de contos. Mas essa aqui é uma história muito sinistra porque aqui tá de noite, Bia. Olha como tá escuro ali. Bom, vamos caminhar. Vai que a gente encontra o caminho pra casa. Tá bom, vamos andando, mas... É, pode ser, vamos lá. Cuidado. O que é isso aqui? O quê? É uma caveira. Peraí, peraí, gente. Eu sei que símbolo é esse. É um símbolo de piratas. Eu acho que a gente tá... Num lugar que tem piratas. Eu não lembro de nenhuma história que tem pirata. Alguém lembra? Não, não, não. Vamos continuar andando. A gente precisa achar a saída disso aqui. É, e acho melhor a gente tentar fugir desses piratas, hein. Vamos lá. Disseram que tava por aqui. Onde está esse tesouro? Onde está esse tesouro? Olha, gente, eu acho que isso é um mar, um lago. Tá parecendo que a gente tá numa ilha. É verdade, uma ilha. O tesouro. O tesouro. Pirata? É o que a gente sabia, tá vendo? Com certeza é uma ilha de piratas. Ora, ora. Então quer dizer que foram vocês que roubaram o meu tesouro? Não. Nada a ver, Capitão. Capitão. Capitão Gancho. É esse aí que eu tava aí, é? Acabadi, quando a gente chegou. Gente, esse é o Capitão Gancho da história do Capitão. Logo mais, os meus amigos piratas estarão chegando. E vocês terão que andar na prancha. Andou na prancha. Andou no tubarão. Não. Quer dizer que andou na prancha. Gente, falando em tubarão e bicho perigoso, eu não entendi uma coisa. O quê? O quê? O Capitão Gancho tem medo daquele crocodilo tic-tac. Porque ele engoliu um relógio que faz tic-tac, tic-tac. Ele avisa toda vez que ele chega. E se a gente pegar o nosso celular e colocar um barulho de bolso? Eu não trouxe o celular. Eu trouxe o meu, tá no meu bolso. Então bota aí, Bia. Você é com medo? Não. É, mas eu acho que você vai ficar com medo daquilo ali. Eu quero que vocês vá comigo até o meu navio pirata. Mas, Capitão Gancho, você tá ouvindo esse barulho? Que barulho? De relógio? É. Que estranho. O tic-tac. Relógio? Tic-tac? Barulho? Não, não, não. Ah, deu certo. Não acredito. Ah, ainda bem que deu certo. Ah, mas e agora acontece o quê? Eu acho que a gente venceu. É, e a gente pode ir pra casa agora. A gente escapou de andar na prancha, mas acabamos no fundo do mar de qualquer jeito. Como é que a gente tá conseguindo falar aqui no fundo do mar? Não sei, Bia. Deve ser alguma história que as pessoas falam no fundo do mar. Que história que você passa no fundo do mar? Olha, deve ser procurando nele. Não, de ser. Quem é aquele ali? Ele parece um porco gigante. É o que eu sou. Minhas queridas e belas meninas, eu estou aqui para ajudar os felizes seres do mar, como vocês. Ó, pobrezinhos que não tem a quem recorrer. O que vocês desejam? Desejamos voltar pra casa. É, a gente tá meio perdida aqui. Venha cá, menina. Seu por cima. O que será que ela quer? Não sei. Deixa eu ver você de pé. Ora, que belas jovens. Mas não se adquire alguma coisa por nada. Afinal de contas, tudo é um peço, não é? E o que eu quero muito de você é a sua voz. Minha voz? É, sua voz. Pra parar de falar, cantar. Sua voz. Mas terá seu desejo realizado. É isso aí. A belinha não vai dar a voz dela coisa nenhuma. Volta pra cá, Bela. Ah, você não vai dar a sua voz? Ah, agora eu tenho o que eu mais queria. Serrinha. Bia, a gente não pode deixar assim. Eu tenho um plano. Eu vou lá e vou ficar servindo de isca e tentando disfarçar e... E distrair a última. E você vai e pega aquele colar dela ou assistiu o filme. E eu sei que se quebrar o colar, a voz da belinha volta. Aí tá bom, tá bom. Eu vou curar aqui pra ela não me ver. E você dá. Ô... Ô, dona Polvinha. Úrsula. É, a belinha cumpriu a parte dela do acordo. Agora deixa a gente ir embora. Essa menina não cumpriu nada. É eu que tive que forçar. E outra coisa, vocês não irão sair daqui de jeito nenhum. Não, mas a gente vai... O quê? O que é isso? É... A voz da belinha voltou. Vem de centro da hora que eu... Ah, senão vai ficar... Outra floresta de novo? É, só que agora tá ficando de noite também. Igual o do Capitão Gancho. É impressão minha, mas essa floresta é mais mistra de todas. Eu concordo, Bela. Tá muito sinistro mesmo. Bom, vamos continuar andando, né? Estou sentindo que tem intrusos na minha floresta. Vou ter que descobrir quem são. É, gente, definitivamente eu não sei em que história a gente tá dessa vez. Que história que tem coisas sinistras à noite. Peraí. Floresta... E muito sinistro no meio das flores. E parece espinho. É, melhor não... Bela, é melhor não... Ah! Ih! O que me aconteceu? Ah! Ah! Tudo bem, intrusas? Bia, essa é a... Malévola, Lua. E eu acho que a belinha... A belinha virou a Bela adormecida. Ah, eu lembro que ela espetou o dedo no espinho e dormiu por cem anos. Cem anos? Isso mesmo. Ela espetou o dedo e vai dormir por cem anos. A não ser que ela receba um beijo de amor verdadeiro. Amor verdadeiro? E agora, Lua? A gente vai ter que esperar quarenta anos até a belinha crescer e ter a idade pra ter um príncipe. A gente tá perdida, Lua. Não, e agora? E agora? Fiquem aí chorando por cem anos. Ou quando ela receber um beijo de amor verdadeiro. Não, a Malévola é a mais má de todas. Por isso que o nome dela é Malévola. E agora? O que a gente vai fazer, Lua? Mas, Bia, pensa bem. Beijo de amor verdadeiro não quer dizer que seja de um príncipe. Ninguém falou em beijo de príncipe. Falou beijo de amor verdadeiro. E eu acho que não tem nada mais verdadeiro do que o amor de uma mãe. Verdade, Lua. Com certeza o amor mais verdadeiro do mundo é o amor de uma mãe. Vamos tentar. Então dá um beijo aí na bochecha da Belinha. Na festa. Vai. Deu certo. Não, Belinha. Não acredito, Bela. Ainda bem que você voltou. Você caiu na história da Bela adormecida. Você espetou o dedo. Ah, não. Mas tudo bem. Isso quer dizer que a gente conseguiu vencer a Malévola. Ih, a gente já mudou de história de novo. É. Onde será que a gente está? Eu não faço a mínima ideia. Está parecendo tempos antigos, hein? Como se fosse em algum lugar no vilarejo. Vilarejo. E olha, tem um moço ali, mas eu não sei quem é. Vamos... A gente vai usar por um país. Vamos perguntar pra ele onde a gente está agora. Vamos lá, lá, lá. Por que é que a Bela não me quis? Por que é que a Bela não me quis? Forte! Forte! Cega ela! Elie, seria o seu próximo? Oi! Quem são vocês? Eu sou a Bé. Eu sou a Bia. E eu sou a Lua. E você é? Eu sou o Gaston. Gaston? Sim. É... Ô, seu Gaston. Oi. Em que conto que a gente está assim? Que história? Seria a Bela e o Gaston. Bela e o Gaston. Eu não conheço o Gaston, não. Bela e a Fera. Lembra que tem o Gaston que quer ficar com a Bela e a Bela não quer ficar com ele? A Bela fica com a Fera. Não, pelo jeito, a gente está na parte da história que a Bela está dando um fora no Gaston. Então, tchau, seu Gaston. Acabei de descobrir. Eu não quero mais a Bela. Eu quero você. Você é muito mais bonita e combina comigo, assim, mais forte. Eu já tenho namorado. Namorado? É. Que namorado? É o Vinnie Bug. Espero que ele seja mais feio do que meu. Vinnie Bug não. Ele é muito mais lindo. Vinnie... Vinnie Bug? Não. Todo mundo entende de Vinnie Bug. É Vinnie Bug. Vinnie Bug. Bug. Ele não deve ser tão forte como eu. Tão valente como eu. Vinnie Bug? Pois eu desapareço agora. Tá muito bom. Quero que ele apareça aqui agora. É, não dá. Eu também queria que ele aparecesse aqui agora, mas é porque ele é de outra realidade. Ele não é desse conto. Então vai ficar pra uma próxima. Outra realidade? Espero que ele apareça aqui agora. Vinnie Bug? O que? Pessoal, onde é que eu tô? Na história da Belia-feira. Eu tava no sofá de casa. Mas a gente tá preso aqui, Vinnie. Sério, a gente precisa ir embora. Vamos dar um cara aqui. Pessoal, o que é isso aí? Esse é o Gaston. A gente pode ir embora. Gaston. Opa, Vinnie Bug. Prazer. Eu sou forte, né. Nunca vi um cara com cabelo da cor do céu. Azul, é bonito, é descolado. Ele tá falando lá no meu cabelo, é isso. Eu sou muito mais bonito do que ele. Forte. Bravo. E humilde, né, pelo jeito. Tão humilde que eu quero desafiar você para um duelo. E vocês estão presos nessa história. Se você perder o duelo comigo... Combinado? Pera. Comecei duelo aí, Ricardo. Peraí, 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 peraí. Se ele vencer o duelo, a gente tá liberado pra ir embora da história? Sim. Deixa comigo. Eu sou pro em Roblox. Não, Roblox não, Vinnie. O que é Roblox? Nada não. É um jogo. Você não vai entender. Vinnie, é quieta de braço. É a força. É a força? Acho que você deve ter muita habilidade com os braços, né. Você precisa ganhar, Vinnie Bug. Senão a gente vai preso aqui pra sempre. Ainda bem que eu tô sem pressão aqui, né, pessoal. Sem pressão. Tá, tem regra isso aqui? Sim. Se você perder, vocês irão ficar aqui comigo. Vai, Vinnie, vai, vai. É, tá bom quem acha que o Vinnie é mais forte que o Gaston e vai ganhar. E a Lua irá ser a minha nova noiva. Ah, não. O Vinnie tá perdido. A gente vai ficar preso aqui pra ser perdido. Vai, Vinnie. Vai, Vinnie. Mas sim, sim, ela vai ser a minha noiva. E vocês vão ficar pra sempre presos na minha história. E você tá dizendo que vai casar com a sua? Peraí, gente. Ele falou da Lua. Agora ele se deu mal. Ele vai enfrentar a mulher do Vinnie. Olha só, o Vinnie tá ardido. Vai, Vinnie. Não vai me casar com a Lua, não. Eu não estou dizendo. Eu vou deixar isso. Estou dizendo. Eu venci. Gaston, o Vinnie Bug vem cá. O que é isso? Eu não tava nem aí pra essa história mesmo. E vou lá no castelo. E recuperar, salvar e casar com a minha Brava. A gente venceu o Gaston, mas cadê o Vinnie? Ele deve ter voltado pra nossa realidade. Lembra que foi o Gaston que trouxe ele pra lá? Ah, é. Ele não leu aquele livro sinistro. Espelho, espelho meu. Entre todas deste reino, existe alguém mais bela do que eu? Uh, é a mais bela, minha rainha. Porém, recentemente encontrei entre os reinos uma garota que vem mostrando coragem e determinação. Uma menina tão bela quanto vós. Com cabelos longos, castanhos, um piteado incrível e uma voz incomparável. Pior para ela. Rebele o seu nome. Ela se chama Belinha. Belinha? Pois não há problema. Eu terei que resolver isso pessoalmente. Ai, com um plano tão infalível. Um plano perfeito. Que ninguém irá desconfiar. Onde será que a gente tá? Numa floresta, com certeza. Quase todos os contos de fadas são em floresta. É, é verdade. O chapeuzinho vermelho, o colapão. Peraí, peraí. Vem de alguém ali. Eu já vi ela em algum lugar também. Eu também. Ela é familiar. Oi, senhora. Senhorinha. Tudo bem, como é? Ai, como é que você tá? Olá, belas meninas. O que é que vocês estão fazendo sozinhas aqui agora? Especialmente você. Que criança linda. Obrigada. Um beijo para ela. Bom, bom, jovenzinhas. Vocês são tão bonitas que eu vou dar um presente para esta linda criança. Vocês parecem ser muito legais. Então eu colhi essa maçã de uma árvore. Não, obrigada. Eu já conheço esse conto, tá? É, você acha que a gente é boba? Boba? Agora tá claro. Você é arranhada a boca. Você é uma bruxa. A gente sabe de tudo. Vamos nos afastar delas, meninas. O quê? Então quer dizer que além de belas, vocês são espertinhas. Eu quero ver toda essa esperteza quando eu colocar vocês presas no meu espelho mágico. Fiquem presas no meu espelho. Eu não acredito que isso aconteceu. Alguém me tira daqui. Onde eu estou? Ah, eu não tenho um coração puro. Preciso de alguém para poder entrar nessa caverna. Porém, precisa ter o coração puro. Como seria bom que alguém chegasse aqui? Olha só quem são aquelas que vêm ali. Parecem ter o coração puro. Olá, menina. Tudo bom? Olá. Na verdade, não está muito bom, não, seu. Como é seu nome? Jaffa. Jaffa, Jaffa. Sim. Não está tudo bem? Não, porque a gente está meio perdida. A gente não sabe nem que conto a gente está. Vocês estão no conto do Aladim. Porém, eu queria fazer uma proposta para vocês. Vocês poderiam, por favor, entrar nesta caverna? Essa caverna é sinistra? Sim, mas é só para pegar uma lâmpada. Para mim, um jovem senhor bondoso e caridoso. Ah, uma lâmpada? Esse jovem senhor não está parecendo bondoso e caridoso, não. Alguém assistiu a história do Aladim? Eu, Lua. E aí, quem é Jaffa? Eu acho que ele é o vilão. Ai, Lua, calma. Olha, olha, olha. Eu acho que ele é o vilão. Falaram alguma coisa? Não, não, não. É... A gente vai entrar sim, mora. Minha, que dedinho. Muito obrigado. Tem certeza? A gente vai entrar e vai pegar a lâmpada e vai te entregar a lâmpada. Obrigado, muito obrigado. É por aqui, ó. Podem ir, tá? Senhor, eu vou embora. Veja se não demorem, tá? Tá bom, vai ser bem rápido. Vai, Bela. Eu só preciso dessa lâmpada. Ai, aqui é muito pequeno e apontado. Ai, Bia. Olha, olha quanto tesouro. Oh, mas que demora. Por que estão demorando tanto? Será que elas não têm um coração tão puro? Ô, Bia, que dedo xerico pra falar que a gente vai pegar esse negócio pra esse moço. Tá vendo que ele é do mal? Ai, Lua, você não viu a história do Aladim, não? Não. Tem uma lâmpada do gênio mágico que faz desejos. E aí a gente pode desejar voltar pra casa. Essa lâmpada aqui, pessoal. Deixa eu ver. Eu acho que é. Essa mesmo, Lua. E o que faz isso aqui? Você tem que ir assim. Tá, então vamos esfregar todo mundo junto. Aí faz um desejo? É. Vamos desejar voltar pra casa. Isso, isso. Vai, Bela. Um, dois, três e... Desejamos voltar pra casa. Voltar pra casa. Voltamos. Deu certo o desejo da lâmpada. Mas cadê o livro? Ele sumiu, mas... Ai, que bom. O que importa é que a gente voltou pra casa. E que dia sinistro de Halloween. E... Fica a lição. Nunca leio um livro que tá escrito e não leia. É verdade. Mas pelo menos a gente tem histórias pra contar. Qual foi a pior história que vocês acharam? Eu acho que foi a da Malébola. Não, não é. Eu também acho. É. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos, porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau.